Olá, sejam muito bem-vindos ao GPS Entrevista. Eu sou Caio Barbieri e hoje eu convido o deputado federal Gilvan Massimo, do Republicanos, aqui do Distrito Federal, para uma conversa aberta, essas conversas que a gente gosta de ter com os nossos representantes eleitos. Deputado, muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Caio. É uma satisfação estar aqui com você, porque é sempre bom estar falando com pessoas inteligentes e com a audiência que vocês têm aqui, que é uma audiência muito grande. Deputado, para começar, a sua candidatura foi inesperada, sua vitória foi inesperada, né? Uma areia de primeira viagem, digamos assim, já começando pela Câmara dos Deputados. Como é que tem sido sua experiência no Congresso? Tem sido o melhor possível. A gente tem trabalhado muito pelo Distrito Federal. A gente já largou ali no Congresso, tendo que brigar pelo Fundo Constitucional. A gente estava... Corremos um risco seríssimo de perder o Fundo Constitucional e nos articulamos para conseguir segurar o Fundo Constitucional. E, graças a Deus, a gente segurou o Fundo Constitucional e íamos perder aí R$ 1,8 bilhão por ano. E a gente conseguiu articular e segurar o fundo. E depois, o aumento da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Depois de 12 anos da Polícia sem aumento, nós conseguimos fazer essa articulação entre o Palácio do Planalto e o Buriti. E o Palácio do Planalto enviou o pedido para a Câmara dos Deputados e nós aprovamos. Eu fui o relator da Comissão Mista de Orçamento desse aumento de 18% depois de 12 anos. A nossa Polícia Militar, que eu costumo dizer que é a melhor polícia do Brasil, a mais bem preparada, a nossa Polícia Civil também, com o nosso Corpo de Bombeiros, teve esse 18% de aumento. Então, foi muito importante. Aí, no primeiro ano, a gente já mostrou para que veio, para trabalhar, para articular, para fazer amizades ali dentro, porque sem articulação, sem network, a gente não consegue ir a lugar nenhum. E, graças a Deus, passamos o primeiro ano com feitos para entregar para o Distrito Federal, para a nossa população. E aí vem o segundo ano e nós estamos trabalhando muito também o tempo todo. Sim, ainda tem a discussão da paridade da Polícia Civil com a Polícia Federal, que deve ir para o Congresso também. Como é que está esse assunto? É, nós pedimos agora... Eu estive com a ministra Esther a semana passada, vai ser criado por decreto presidencial os grupos de trabalho para discutir esse assunto com a Polícia Civil, a Polícia Militar e todo mundo junto ali com o Governo Federal para a gente discutir esse assunto. Deputado, essas lutas todas o senhor enfrentou ali junto com a bancada do DF, mas também uma luta pessoal que o PSB tentava tirar o seu mandato por conta daquelas sobras de votos, né? Por conta de uma... Acabou que esse assunto está encerrado, né? Caio, eu fui candidato a deputado federal em Goiás em 2014. Eu tive 60 mil votos e perdi a eleição para uma pessoa que teve 30 mil votos. Eu perdi a eleição, coloquei a minha mala no porta-mala do carro, porque eu sempre morei aqui no DF, 30 anos de Distrito Federal, e vim embora para casa, não questionei nada disso. O que acontece é que o PSB, que é o autor do projeto de lei, o PSB, Caio, é o autor do projeto de lei para mudar a lei eleitoral, que está do jeito que está hoje. O PSB que colocou o projeto de lei para andar e virou lei. Aí mudou o sistema. E depois o próprio PSB entrou no Supremo questionando o sistema que o deputado dele... Ele mesmo pediu. Ele mesmo pediu. E aí eu ganhei no plenário para os 6 a 5, eles entraram com recurso, mas eu acredito na Justiça, acredito no Supremo Tribunal Federal que nós vamos manter o nosso mandato para continuar trabalhando para a população. Mas será que isso é uma decisão diferente do que o plenário já deu? Espero que não, porque eu acredito na Justiça, acredito no Supremo. Deputado, o senhor é o autor? Autor não. O senhor é o entusiasta de um projeto que leva a carreta de saúde para várias cidades do DF, acho que são mais de 13 ou 16 especialidades dentro desse sistema que a Secretaria de Saúde, através de uma emenda que o senhor coloca, leva a saúde mais acessível, deixa a saúde mais acessível para a população. É verdade. Nós temos um gargalo na saúde aqui no Distrito Federal, porque nós atendemos a Bahia, nós atendemos Minas Gerais, nós atendemos o entorno de Brasília. Parte do entorno, né? A grande parte do entorno, nós atendemos aqui. Nós temos demanda aqui. Já teve caso aí de ambulâncias chegando aqui, até de fora do Brasil, chegando aqui. A ambulância da divisa do Brasil chegando aqui, de pessoas que moram em outro país, vindo para cá para fazer um tratamento. E esse gargalo, a gente tem que dar uma resposta. O governador tem trabalhado muito, junto com a Celina Leão, para fazer com que a gente melhore a saúde. E eu destinei 23 milhões em emendas para nós fazermos aqui o programa Minha Saúde. Esse programa idealizado, pensado por nós, junto com a nossa vice-governadora Celina, com o nosso governador Ibanez. E eu apliquei esses 23 milhões e colocamos aí seis carretas da saúde para fazer os exames de imagem, exames laboratoriais, mamografia, Papa Nicolau. Cara, se você for lá, você vai fazer um check-up. Porque você pode começar da sua tireoide, você vai fazer as suas carótidas aí com o cardiologista. Ele vai ver como é que está seu coração com aquele exame que é o... tem o eletrocardiograma que sai na hora o resultado, tem o outro que ele passa aquele aparelho no coração para ver como é que está o coração. Aí nós temos mamografia, Papa Nicolau com o especialista na área das mulheres. E nós temos também psicólogo, nós temos nefrologista que cuida dos rins, nós temos... Já falei do cardiologista. Nós temos 14 especialidades ali nas carretas. Então, não foi nem 16, nem 14. 14 especialidades. Se você quiser fazer também o exame, o hemograma completo, o exame de sangue para ver como é que está o triglicérides, o colesterol, exame de urina, o hemograma completo. Então, a pessoa que entra ali, ela faz o exame completo e faz um mini check-up. São 14 especialidades. Nós colocamos para que essa população possa cuidar da saúde e a gente fazer essa prevenção. As pessoas que vão lá para fazer um exame de vista ou oftalmologista, é número 17, 18, 20 mil na fila para fazer um exame de vista. E a gente atenta na hora e essas pessoas também vão receber o óculos. Se ela tiver um problema na vista, aí dá em 90, 100 dias o óculos está chegando para essa pessoa que teve problema na vista. recentemente teve uma distribuição de óculos também, não foi? Por enquanto não teve a distribuição. A nossa ação passada, a última foi no Gama. Fizemos mais de 20 mil atendimentos no Gama. Agora o próximo é Santa Maria. Esse projeto é muito interessante. É um programa maravilhoso, é o maior programa de saúde móvel da América Latina. É o maior programa de saúde móvel da América Latina. E é isso que nós vamos fazer. Trazer saúde, levar carinho para as pessoas, fiscalizar a emenda, porque em todas as ações eu estou lá com a minha equipe fiscalizando as emendas, vendo se o trabalho que está sendo aplicado é de excelência, porque tem que ser de excelência com respeito com as pessoas. As pessoas estão indo muito cedo, ficando na fila, mas todos estão sendo atendidos. E esse resultado dos exames sai em dois a três dias para a população. Todos os exames de imagem, desde a mamografia até abdômen total para as mulheres, até o cardiologista, passando pelo nefrologista, então essas 14 especialidades para atender a nossa população é um sucesso e, repito, é o maior programa de saúde móvel da América Latina. Deputado, vamos falar um pouquinho de política? Vamos. Bom, recentemente, mais uma vez, o ex-governador José Roberto Arruda foi condenado a perder os direitos políticos. Ele, por enquanto, a nova decisão, mais uma vez, aumenta esse prazo da impossibilidade do retorno. Ele é um desafeto político do senhor, pelo menos durante a campanha. Não sei como é que ficou essa situação. O senhor acha que Arruda agora é carta fora do baralho nas eleições do Albuquerque? O Arruda, nós tivemos os problemas lá na política atrás e, recentemente, a gente encontrou para um jantar que eu convidei ele para jantar na minha casa. Nós encontramos. Eu acho que fizemos uma conversa, uma boa conversa. Ele trabalhou muito para o Brasília. eu respeito muito o ex-governador José Roberto Arruda. Acho que a gente tem que respeitar todos. A minha mãe me ensinou isso e meu pai desde cedo. A gente tem que lidar bem com todos e respeitar todos. Aquele desafeto ficou, aquele problema lá na campanha ficou para trás e agora a gente olhar para frente. Enquanto a questão dele na justiça, eu também acho que ele vai se defender da melhor maneira possível, com os bons advogados que ele tem. E eu também, se tem uma coisa que eu não tenho na minha vida, é desejar mal para as pessoas. Só desejo o bem para ele e para todos. Bom, nessa esteira de cenário local político, como que o senhor avalia a sucessão do governador Ibanez, que tem um alto índice de aprovação da população do DF, mas não vai poder ser reconduzido ao Palácio do Buriti? Deve tentar o Senado ou manter-se ali como o principal nome na cadeira do Buriti até o fim do mandato. como que o senhor vê dentro ali que está esse projeto de sucessão? Vai ser Celina, não vai ser Celina? O Republicanos tem sido ventilado também com a possibilidade de lançar algum candidato. Como que o senhor se coloca nessa sucessão? Eu aprendi a amar essa cidade. Brasília é uma cidade que nos encanta, que nos acolhe e nós vivemos aí anos de trevas aqui no Distrito Federal. O governador Ibanez veio e trouxe serenidade, tranquilidade e céu de brigadeiro. Trevas que o senhor se refere aos governos do PSB e do PT. E aí ele trouxe para nós tranquilidade, o governador Ibanez. Acalmou os ânimos de todos, a classe política vivia muito se pegando, o governador tranquilizou com todo mundo e o governador fez grandes obras pelo Distrito Federal. Ele mudou a história da cidade, os maiores programas, os maiores programas sociais do Brasil foram criados pelo governador Ibanez. Prova disso é o cartão Prato Cheio. O cartão Vale Gás foi criado pelo governador Ibanez e copiado pelo governo federal. Então o governador, além das grandes obras dele, ele tem um olhar muito atento para o social. E ele atende as famílias, atende com carinho. Os restaurantes comunitários, a maioria estava fechada. As delegacias, fechado na madrugada as delegacias. O governador veio, reabriu as delegacias, os restaurantes comunitários. E ele... Botou café da manhã também, né? A ordem expressa dele para a secretária de ação social, Ana Paula, é que não deixe ninguém no Distrito Federal passar fome. Então os restaurantes, a comida é balanceada, a comida é muito boa, tem café da manhã. Com dois reais você faz, toma café da manhã, almoça e janta por dois, dois e cinquenta por dia. Então isso é dignidade para a população. Então o governo das grandes obras, que resgatou as grandes obras, obras como o túnel de Itaguatinga, por exemplo, aquele viaduto do Recanto das Emas, o viaduto que vai ser feito agora, que está terminando no Riacho Fundo Doido, do Paranoá, o do Jardim Botânico, e além de grandes obras, de todas as melhorias das escolas, todas as escolas reformadas, colocando ar-condicionado nas salas, o respeito dele, nunca teve tanto chamamento de professores como agora, nunca teve, o governo do Distrito Federal nunca chamou tanto os médicos como agora também nos concursos, e abrindo vagas agora para a Polícia Militar, mais 1.200 homens ingressando na Polícia Militar, esse é um governo que cuidou de todas as áreas. E cuidando de todas as áreas, nós temos aí uma vice-governadora, Celina Leão, que é muito atuante, que é muito firme, foi muito leal e muito fiel ao nosso governador Ibanez durante aquele problema que teve no 8 de janeiro, e ela demonstrou isso para todos, tanto que todas as pesquisas que perguntam sobre a imagem de Celina Leão, a primeira resposta é leal, é fiel, fiel escudeira, leal, foi correta com o governador. Então, isso colou nela e nós temos tudo para manter esse grupo unido aqui no Distrito Federal. Será que acredita porque não vai ser a Celina a sucessora? Sim, com certeza, ela é a vice, vai assumir durante 9 meses, o governador vai para o Senado, eu tenho certeza absoluta que o governador vai ganhar a eleição para o Senado, porque o governador... O senhor não acha arriscado uma chapa Michele Ibanez, porque a brasileira não tem histórico de eleger? Não é arriscado porque quem tem o trabalho prestado que o governador Ibanez tem, tantas obras, tanta coisa que esse homem fez em Brasília, ele não tem que ter medo de nada, ele tem que ser um homem destemido e ele já é destemido, ele tinha que ter medo na primeira eleição dele quando ele concorreu, quando todos falaram que ele era zebra. Agora não, ele tem trabalho consolidado, ele tem trabalho prestado para a população do Distrito Federal e o povo de Brasília é um povo inteligente e saberá reconhecer o trabalho desse homem que tem sido um feito muito grande, não só dele, como da Celina, porque a Celina traz o equilíbrio para o nosso governo, às vezes, em muitos pontos políticos, ela conversa muito com ele, bate bola com ele, então, eu acho que Brasília tem que continuar com esse grupo político nosso, unido aqui, para manter para a população esse serviço e manter essa calmaria que está na cidade. É porque existe uma, eu falo sobre a questão, primeiro, o primeiro ponto para deixar claro é que o governador mesmo, ele não assume publicamente a vontade de ser senador, ele diz que ele tem um perfil muito mais de executivo do que do parlamento, digamos assim, de legislador. E o segundo ponto é que o próprio MDB, integrantes avulsos do MDB, tem conversado ali em gabinetes de uma forma muito velada sobre a possibilidade do MDB que se juntar ao PT e lançar uma candidatura. E o MDB, a gente sabe que é o partido do governador Ibanez Rocha. Então, assim, a gente sabe que também a política vai se movimentar bastante nos próximos tempos. Olha, o governador se tornou uma figura respeitada a nível nacional, principalmente dentro do MDB. Eu duvido muito que o MDB vai fazer essa manobra drástica aqui em Brasília. O nome defendido é de Rafael Prudente. Eu acho que é uma manobra... O Rafael é meu amigo. Eu respeito muito o Rafael Prudente. É um grande deputado. Foi um grande presidente da Câmara dos Deputados, da Câmara Distrital. É meu amigo pessoal. Eu respeito muito ele e a família. Mas a gente tem que saber respeitar o time, o momento, a hora de cada um. E a sucessão passa pelo governador Ibanez. A sucessão passa pelas mãos dele. E ele é que está conduzindo esse barco. E nós temos que saber respeitar isso. Até no inferno tem hierarquia, cara. Até no inferno tem hierarquia. E a gente tem que aplicar essa hierarquia no dia a dia, na família, na política. E a política tem hierarquia também como em qualquer outro lugar. Então, o momento agora é do governador Ibanez de conduzir a sucessão dele. Ele escolheu a Celina para ser visto lá atrás. e todos sabíamos que o vice do governador iria assumir o governo e possivelmente seria o candidato ao governo. E não está sendo diferente. Então, quando ele escolheu a Celina, é porque ele já sabia que a Celina tinha todos os predicados para ser a governadora e a sucessora dele. Então, o MDB, eu acredito muito na prudência do Rafael Prudente. Sem trocar de eles. é prudente. Literalmente, é prudente, é inteligente. Se não fosse inteligente, não teria sido presidente da Câmara duas vezes. Ele é muito jovem. Presidente do próprio MDB. Presidente do MDB. O Rafael é muito jovem, preparado e tem todo o tempo pela frente. Agora, a sucessão passa pelo governador, a Celina assume e, naturalmente, ela será a candidata à reeleição. Isso é natural. Em qualquer lugar do Brasil, isso é natural. Ela vai disputar a eleição como governadora com a caneta na mão. O Republicanos é um partido muito forte, principalmente nesse momento em que Brasília tem vivido, nesse momento mais para a direita. O Republicanos não discute em lançar uma disputa ao Buriti ou vai com o Ibanez em qualquer projeto que o governador decidir? Eu sou um dos fundadores nacionais do Republicanos. Nós temos um presidente que é muito... Ele é muito... Muito articulado, muito inteligente, que é o Marcos Pereira. é o presidente nacional nosso. Essas conversas, além de passar, lógico, óbvio, por Brasília, pelo nosso presidente Vanderlei, ela vai passar também na nacional. Eu tenho certeza disso. O Republicanos não vai entrar em barca furada, o Republicanos não vai entrar em aventura. Nós temos que ter muita responsabilidade nesse momento, muita responsabilidade com a cidade, com a população, porque se você vê... Se o governo tivesse sido um governo ruim, se as coisas tivessem degringolado por aqui, que não é o caso, nós temos aqui um governo responsável, sério, e o Republicanos é um partido sério que reconhece isso. Além disso, o maior partido conservador do Brasil é o Republicanos. Então, eu tenho certeza absoluta que o nosso partido, com três deputados, o Fred, com o Júlio, com o Martins, com o nosso presidente, nós vamos sentar e fazer o que é melhor para Brasília. O que é melhor para Brasília é continuar esse grupo unido, esse grupo que mudou a história do Distrito Federal, que o partido está contemplado no governo, tem os espaços dentro do governo, o próprio Fred tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, o Júlio está contemplado. Então, o partido, no momento certo, nós vamos decidir e tomar e fazer com que essa escolha seja melhor para o Distrito Federal. Porque o senhor acha que o partido tem a senadora Damares, tem a maior bancada na bancada em número de deputados aqui no Distrito Federal também, mas, inclusive, o PT, que tem uma integrante apenas, então, é um partido que você percebe que tem uma força, tem uma varia de condão ali. É o maior partido de Brasília, hoje, é o republicano. Senadora Damares veio e ganhou uma eleição que todos duvidavam dela e nós apoiamos desde o início e eu acreditei nisso desde o início da eleição da senadora Damares, tem feito um belo trabalho lá no Senado também, é um grande nome, um grande quadro dentro do partido, é uma liderança reconhecida nacionalmente, a senadora Damares, mas eu repito, eu acho que se a direita dividir aqui em Brasília pode criar maiores problemas, o certo, a gente está todo mundo agrupado, juntos, trazendo aí, continuando com esse céu de brigadeiro aqui em Brasília. Então o senhor, como uma das lideranças do Republicanos, vai endossar a candidatura de Celina? Sim, eu como uma das lideranças e não escondo isso em ninguém, eu sou muito claro e objetivo nas minhas convicções. E nesse... Pois não, pode terminar. Eu tenho certeza absoluta que o nosso governo, o governador Ibanez, fez um grande governo e tenho certeza absoluta que a Celina fará um grande governo também. Então eu acho que nós temos que tentar nos agrupar, cada partido escolhe o seu espaço para que as coisas aconteçam dentro da melhor forma possível. E nesse contexto, o senhor viria para a reeleição? Eu sou candidato à reeleição, eu sou candidato a deputado federal. Eu estou trabalhando muito para isso. Vamos falar pré-candidato, não é deputado? Pré-candidato. Eu vou para a reeleição, eu vou para a reeleição, nós estamos fazendo, aplicando as emendas aí na saúde. Tem uma emenda minha agora para a gente colocar fotovoltaica na casa de 10 mil famílias de baixa renda. São 21 milhões e meio aplicado para colocar energia solar na casa das pessoas de baixa renda. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia e defendo e defendi muita tecnologia. E uma das formas de acabar com a miséria no Brasil é usando energia solar, usando a placa fotovoltaica, usando a eletromobilidade, os carros elétricos, as motos elétricas, porque nós temos no Brasil, cai 300 dias de sol por ano. 300 dias de sol por ano dá para a gente ter moto para rodar nesse Brasil todo, moto elétrica, carro elétrico e até o fogão, o fogão por indução para acabar também de uma vez por todas com o fogão a gás. Então eu defendo, vamos colocar energia solar na casa das famílias de baixa renda com as emendas e com esses projetos, eu tenho certeza que o nosso nome desponta, o nome aparece e o nosso projeto é isso, é política pública que atenda na ponta e resolva a vida das pessoas. Não adianta a gente ficar com o fla-flu e a população sofrendo, a gente tem que ir lá ajudar a resolver o problema da população. Deputado, a gente já falou da possível, pelo menos discutida, parceria entre o MDB e o PT, a gente já falou da possível chapa de sucessão de Ibanez que seria, teria a Celina, a vice-governadora Celina ali na encabeção desse projeto e agora, recentemente, o Ricardo Capelli que foi o interventor em Brasília aqui durante aqueles atos de 8 de janeiro foi lançado como pré-candidato ao GDF. O senhor acha que ele tem chance? se a direita permanecer unida em Brasília. E teria a chance se a direita Celina Leão candidata ao governo. Com apoio do governador Ibanez, que vai ser candidato ao Senado, eu tenho certeza que uma dessas cadeiras é do governador Ibanez. Nós temos tudo para ganhar a eleição no primeiro turno. A outra seria a de Michele. Nós temos tudo para ganhar a eleição no primeiro turno. Nós temos tudo esse grupo político para ganhar uma eleição no primeiro turno. Eu não vejo. As pesquisas mostram isso. A Celina fez o dever de casa dela. O que é o dever de casa? Eu conheço alguns vices que assumiu o governo e não conseguiu despontar, subir na pesquisa. Ela subiu, está liderando na frente de todos. Ela lidera na frente de todos, inclusive com o nome do Rafael, com o nome da Damares, posto. Tem mais dois nomes aí do Isalci colocado. Então, se a gente tiver responsabilidade de manter isso, a Celina tem tudo para ganhar a eleição no primeiro turno. E o Capelli, o senhor não falou. O senhor acha que ele tem chance? Se a Celina ganha no primeiro turno, a chance dele é reduzida. O PT também fala que pode ser lançado o Geraldo Bagela, enfim, a esquerda está meio que dividida também. Eu acho que o candidato aí pode surgir do PSB. O PT, eu acho pouco provável que o PT tenha candidato. O Geraldo Bagela quer ser candidato. É uma pessoa muito bacana, uma pessoa que eu gosto e respeito muito também. Mas a gente está vendo aí que não vai ser o candidato do PT. A gente está sentindo isso. O senhor, falando de articulação aí com o PT, o senhor está no Congresso do Partido Republicano, que é um partido conservador, mas que tem um diálogo razoável com o governo federal, que é um governo do PT. Como que anda a sua articulação dentro da área federal, deputado? Caio, se eu não tivesse a articulação, nós não teríamos conseguido o aumento da polícia militar, da nossa força de segurança, das forças de segurança. Então, você tem que conversar, respeitar, dialogar, fazer política de alto nível. A política não pode ser raivosa. Só consegui o aumento da polícia porque nós mandamos uma mensagem e eu fui lá no Palácio, falei com a Padilha, falei com o presidente e nós convencemos que a gente tinha que dar um aumento para a polícia militar. Nós conseguimos esse aumento. Mas o que é isso? É articulação, é conversa. E conversamos e aí o que acontece é o bem comum, que foi, depois de 12 anos, esse aumento para a polícia militar. Isso é verdade, eu acompanhei de perto. Então é isso, é trabalhar fazendo as articulações, construindo pontes e não implodindo as pontes. Essa acho que é a melhor maneira de fazer política. política não pode ser raivosa. Não. Deputado, uma outra questão que eu quero ver com o senhor é na área federal na sucessão de Lula. A gente vê que Bolsonaro, pela decisão do Tribunal Superior Eleitoral, ele ficou inelegível, ele está inelegível, a gente não sabe se algum recurso pode alterar esse atual quadro, mas a direita acabou ficando órfã de uma certa liderança e Bolsonaro falar que pode ser Tarcísio, mas que ele vai ser candidato sim, mas se ele não puder vai ser o Tarcísio, governador de São Paulo. Surgiu agora um outro nome da direita ali que já estava meio que namorando esse participado, esse quadro que é o Pablo Marçal, que embora não tenha ele para o segundo turno, ele ficou ali perto e todo mundo ficou assustado com essa liderança absurda que Marçal teve na principal capital do país. O senhor acha que o Marçal tem chance de ser o sucessor de Bolsonaro no comando da direita? Acho muito difícil, acho muito difícil porque acho que essa sucessão passa 100% pelo ex-presidente Bolsonaro. Acho muito difícil o Pablo Marçal, depois de algumas atrapalhadas dele aí, aquela história do laudo falso, aquela máscara, aquela coisa toda que ele não pegou bem, tanto que ele não foi de segundo turno do gesso. Então, acho que pouco provável. Tá bom. Deputado, eu queria deixar o espaço aberto agora para o senhor fazer aí um balanço do seu mandato de pontuar as coisas mais importantes que estão por vir aí nos próximos meses. Nós temos trabalhado muito e vamos continuar trabalhando para que o Distrito Federal tenha uma saúde melhor. Essas emendas que nós estamos aplicando eu quero colocar, aumentar, se for preciso até dobrar o valor da emenda para os próximos anos para a gente continuar com esse trabalho das carretas da saúde por muitos e muitos anos aqui no DF. A população que está na porta da casa dela recebendo 14 especialidades. Agora, a gente quer entrar com a... Nós queremos entrar aí daqui a pouco, no próximo ano, a gente quer colocar a ressonância, a tomografia computadorizada na carreta, a gente quer colocar outras especialidades para dar um atendimento VIP para a população na área da saúde. E eu vou para lá, Caio, fico o dia todo lá. E vamos também usar a tecnologia para colocar as placas fotovoltaicas no telhado das pessoas de baixa renda. Trabalhar muito para que tenha um Distrito Federal melhor, uma polícia militar que, para mim, é a melhor do Brasil. Tem trabalhado muito bandido aqui em Brasília, não se cria porque a polícia está jogando pesado com a bandidagem. Eu quero aproveitar o espaço e parabenizar as nossas forças de segurança pelo excelente trabalho que eles têm feito aqui. A polícia militar joga duro com a bandidagem, é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza que o Distrito Federal saberá reconhecer o trabalho tanto da Celina quanto do governador Ibanez. O meu partido do Republicanos, porque lá dentro eu não sou unanimidade, o partido já diz é partido, nós vamos convergir para estar juntos nesse projeto, esse projeto de um Distrito Federal que vai continuar crescendo, alavancando com obras, tendo o social de primeiro mundo no nosso social e é isso que nós vamos continuar fazendo no Distrito Federal. Uma política séria com responsabilidade, uma política sem chantagem, uma política que valorize o cidadão a cada dia. Esse é o nosso trabalho. É isso, deputado. E quem precisar falar com o senhor, tiver alguma ideia de projeto, como é que faz? Ó, me chama aí nas nossas redes sociais, é Gilva Máximo, arroba Gilva Máximo aí no Instagram e no Facebook, no TikTok, chame aí que nós estamos prontos para ouvir. Se você tem uma demanda, está precisando de uma calçada na porta da sua casa, está precisando recapear, tapar o buraco, se você está precisando trocar uma luz aí na sua rua, chame o deputado de Gilva Máximo, porque eu estou em todas as cidades, a gente anda por todos os lugares atendendo essas demandas. O meu Instagram está bombando aqui com demandas de calçada, de recapeamento, de tapa-buracos e é isso que nós estamos fazendo. O deputado aqui, Caio, é o deputado que gosta do povo, eu passo até meses sem ir no meu gabinete, porque eu quero estar junto com o povo, na porta da casa das pessoas, atendendo e resolvendo os problemas da população. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua conversa boa esclarecedora. Obrigado a você pela oportunidade, estarei sempre à disposição, porque aqui a audiência é grande e é sempre bom estar aqui com você. Obrigado, deputado, e você que acompanha essa conversa, muito obrigado também pela sua audiência, é sempre muito bom tê-los aqui conosco, aqui do GPS Brasília, levando a política aqui da cidade para mais perto de você. Até mais, tchau. Tchau, tchau.